Fala galera do Se Liga Espírito, cá estamos nós de volta para as nossas gravações, dessa vez por conta do isolamento social, estamos gravando aqui na minha casa, não estamos no estúdio da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, com a qual temos tanta saudade, e espero que você goste desse episódio de hoje. Antes eu queria te fazer um convite para você aproveitar esse tempo do isolamento, quem sabe aí está com um tempinho a mais sobrando, para ver os nossos outros vídeos do canal. Temos tantos vídeos legais sobre a história do Espiritismo, falamos um pouquinho sobre a lei de amor, e vamos dar continuidade a esse tema que a gente gosta tanto, entrando para uma seara. Deus é Pai, por quê? A expressão Deus Pai vem da cultura hebraica, que é exatamente o povo que nos traz a revelação do Deus único. Esse povo, segundo Emmanuel, no livro A Camino da Luz, era o povo mais bem preparado para receber essa revelação. Não que eles tivessem uma estrela e que os tornassem especiais, ou que eles foram escolhidos, porque... Não, porque ao longo da sua caminhada evolutiva, eles desenvolveram propriedades que faziam com que eles pudessem receber aquele conhecimento, como se fosse um vaso. Um vaso estava bem preparado para receber a água do conhecimento e armazená-la. E poder, inclusive, distribuir para todos nós, que hoje, bem distantes lá de onde nasceu a cultura hebraica, temos a possibilidade de beber dessa água. E essa revelação, ela é uma revelação de muito, muito tempo. A cultura hebraica tem para mais de 6 mil anos. Mas por que o termo Pai? Bem, toda vez que, por exemplo, você vai explicar algo para alguém, usar de analogias, de comparações, facilita com que a pessoa que está te ouvindo, possa entender melhor a sua mensagem. Assim também, o povo hebreu pensava em passar essa mensagem do monoteísmo, do Deus único para frente, e tentar falar um pouco daquilo que eles conheciam de Deus, usando de uma comparação também. É claro que eles iam falar só daquilo que eles conseguiam alcançar de Deus, porque nenhum de nós consegue alcançar o absoluto. É como se você tentasse pegar um mar e botar dentro de um copinho. Não dá. A gente não dá conta de explicar a Deus, porque nós somos limitados. E Deus é o absoluto. Então, qual eram os elementos fundamentais de Deus que eles precisavam utilizar como comparação? Bem, Deus é amor. Ele cuida da sua criação. Ele criou e ele cuida da sua criação. Ele zela pela sua criação. Ele tem o cuidado de fazer a beleza nas pequenas coisas. Ele tem o cuidado de harmonizar a tempestade. Ele tem o cuidado de harmonizar com a chuva um grande incêndio. Ele tem carinho com os animais, desde o menor até o maior, com a plantação, as belezas das pedras que podem ser vistas, a beleza da água, a beleza da chuva, do céu, do mar, das estrelas, das areias da praia que se multiplicam ao infinito como as estrelas do céu. Nossa, Deus zela pela sua criação. E quem do elemento da cultura hebraica era o grande zelador daquilo que se criava? Era o pai. E quem dentro da cultura hebraica era o zeloso que amava tudo aquilo que construía? Bem, a cultura hebraica era uma cultura patriarcal. Aquele que era o pai ou o mais velho da família, o avô, às vezes, de alguns e tal, era exatamente aquele que dava a palavra final dentro de casa sobre a organização da casa, da propriedade, dos trabalhos a serem realizados, das divisões das tarefas, das divisões dos bens. Então, a comparação que o povo hebreu tinha de mais perto para poder explicar para todos sobre Deus é a comparação do pai, dar em chamar Deus de pai. Ele olhava para dentro da casa dele e via que tinha as coisas de dentro da casa, os objetos, as paredes, o fogão, as ferramentas que ele utilizava, os objetos inanimados. Via também quando ele olhava para as plantas, para as ovelhas que ele pastoreava, as suas plantações, ele via ali seres que eram orgânicos, mas que não pensavam. Mas quando ele olhava para os seus filhos, ele via também seres que pensavam, que falavam, que interagiam. E quando ele olhava também para a criação de Deus, ele via a mesma coisa. Ele via as pedras, ele via os rios, o fogo, objetos que são inanimados. Ele via muito mais plantas, muito mais animais. E ele olhava também para os filhos, que inclusive ele poderia ser considerado filho de Deus. E aí ele começa a estabelecer comparações entre a casa dele e a casa do pai. Ele também buscava harmonizar a sua casa. Quando um filho brigava, ele interferia, ele disciplinava, ele acolhia um filho na sua dor, amava a sua esposa, amava os seus objetos, cuidava com o zelo do seu objeto. Então ele percebia que ele era um regente da harmonia do lar. E via também Deus como esse grande regente, que exercia a sua força amorosa e fazia cuidar de todos os seus filhos, garantindo essa harmonia. Ele percebia que o amor era aquilo que alimentava ele nas suas relações no lar, na busca da manutenção da sua propriedade, das suas plantações, das suas ovelhas. E ele percebia também que havia uma relação de Deus para com seus filhos. E aí a gente percebe que o povo hebreu tinha um objetivo central em traçar essa comparação de Deus com o pai. é falar sobre relacionamento do pai com seus filhos. Por isso o nome religião tem a ver com ligação, mas uma ligação que é mais específica. Uma religação, porque de certa forma essa ligação com Deus foi perdida. Se você quiser que a gente fale um pouco sobre esse desligamento que a gente teve com Deus. Nosso pai comenta aqui que a gente promete gravar um episódio exatamente sobre isso. Não deixa também de dizer o que você está achando desse. Mas exatamente assim, falando sobre essa ligação entre nós e Deus, é que a gente precisa alimentar essa ideia de paternidade. E um pai que pede com muito amor, para que a gente tente entender que o que ele faz é um amor que a gente jamais consegue alcançar. E muitas vezes a gente não vai entender o amor de Deus. Mas é muito importante que a gente peça a ele olhos de ver. Porque às vezes Deus está tentando fazer algo na nossa vida e a gente simplesmente está fechado para que esse amor chegue até a gente. É como se tivéssemos muita sede, muita sede, dentro de uma piscina de água limpa, cristalina, água mineral. E a gente estava ali dentro, só que de boca fechada. É muito importante que a gente abra o coração para aceitar ser amado. E aceitar ser amado é entender que às vezes a gente vai ouvir sim e às vezes a gente vai ouvir não. Mas nunca deixe de ser amor. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse episódio, não deixe de curtir aqui não e de comentar. Isso é muito importante vocês comentarem aqui. Trocar uma ideia com a gente do que você está achando. Ah, Gabriel, viagem. Ou então, ah, eu sinto Deus, eu percebo Deus assim. Eu gostaria de contribuir com isso daqui. Porque aí a gente vai aumentando a nossa capacidade de diálogo e preparando conteúdos aqui que tenham muito mais a ver com o que vocês gostariam do que só a gente jogar para vocês. Beleza? E não deixe de se inscrever também no canal da Rádio Rio de Janeiro e acompanhar os nossos programas. Beleza? Um grande abraço no seu coração. Fique na paz.